Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Não te sinto, eu sei se eu rimei Sangue! Eles querem ver sangue, só que o hate é aqui sem critério A tua casa e o mago negro, tuas rimas mandam pro cemitério Só que parceiro que eu chego dizendo, cê sabe que aquilo é um peito abate O off me morda de defesa só pra matar no modo de ataque Só que noventa no bicho, tá ligado se assemelho Hoje um mago negro, pede puta do nego olhos vermelhos Os amigos que eu sabia agora, cê sabe que eu voto O off rimando agora, cê sabe que fazendo loop que te revolta Só que cê sabe meu mano, tua rima aqui não para O off rimando agora, na vinte agora, cê sabe que não se compara Só que você é muito fraco e nas rimas do caiba O off vem rimando das rimas de Inseco, Seto, Caiba Só pra te atacar agora, no teu ritmo agora, agora te cumprir na rua Eu até deu as canarejadas, só que eu voto sem caô Aí, eu puxei o papo e eu quero ver tu responder no teu próprio anime de Yu-Gi-Oh Eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava Lembrou a canare, falo até da minha cartinha, do mago negro Meu ré que agora é o debate, cê falou que me manda pro cemitério Minha rima é o monstro que renasce, então é complicado que agora eu falo aqui na sessão Você não rimaria bem nem se juntasse com o netinho na polimerização Então, é complicado aí, é dessa forma aí, na instância Você é o MC que só rima por dinheiro, ponte da ganância Então, é complicado aí, quem entende de Yu-Gi-Oh vai entender Mas eu tô tranquilo na batida, agora eu fui só pra desenvolver Cê falou de Yu-Gi-Oh, calma é que agora é muita disciplina Eu vou rimar também que eu vou acionar o contrato com a pirâmide perdida E que se foda, então é complicado que meu rap é o início Eu tô honrando Brasília, o recanto representa até dentro do Egito Então, qualquer situação que me colocar, vão ter boas rimas, boas colocações Muita rima, muita disciplina, demorou, olha só, que agora eu vou explicar Agora entendi essas decoradas tudo, por isso tu pediu pra começar Muito barulho pra essa batalha E é isso aí, rapaz Daquele jeitão seguinte Quem acha que quem finalizou aqui, ó, com o mic na mão, é o MC Hate Para o limão pra cima Do contrário, é que quem iniciou essa batalha de sangue é o MC Wolf Para o limão pra cima E o lobo mau Hate Pode crie aí, jurados, como é que é? É isso aí, Hate, primeiro round Só do famoso Mitch Tá bom Coniquinho Tá com o Detran, passeio Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Vem assim, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão É, 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 é Se cês amos vira lata, como eu amos vira lata, grita cá Show Se cês amos vira lata, como eu amos vira lata, grita cá Show Demoro 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 que é tipo iogio No boomback Não é dragão alado de house, sou dragão alado de rap Então, é complicado que agora eu vou argumentar Cê quer ser mais nerd que eu, então vamo aqui praticar E aí, olha só que agora eu te deixo na cruz Eu preciso só de um sniper por teus três dragão branco e de olhos azuis E teu deck aqui no lago sul, meu mano Vai tomar um E eu nem xingo porque minha rima é mais clássica que o singelo Rimando aqui há cinco anos atrás Mas olha só que eu sou sagaz Eu faço, sempre faço mais Eu tô honrando meus ancestrais, tipo lá o Racionais Mas aí, olha só que agora é sem B, ó Eu nem tô na RZ, mas pode chamar o Z, ó Mas aí, olha só que meu rap é o melhor Eu tô aqui desde antes da era B, M, ó Mas aí, pode crer, meu mano, que eu tô na sessão Rimando desde antes de ter uma visualização Se pá, mas foi por merecimento Por isso nós tamo aqui na resistência Mantendo de pé o movimento Geral tá rendido, geral tá rendido Bota a mão pra cima que esse bitch é de bandido Geral tá rendido, geral tá rendido Bota a mão pra cima que esse bitch é de bandido Só que de frente comigo, cê sabe, eu sou cruel Você é slice, só que cê não governa aqui no céu Por isso, parceiro, minha rima vai no poros Você é o farol, só que eu comando o governo de oros Você quer ser mais nerd que eu, seu glória Eu fomei na rima, a cinco parte é do exórdia Por isso, parceiro, aqui Sem retângulo, eu domino o olho Que tudo vê, domino o triângulo Domino o quadro alado Cê sabe é que propago Te mato aqui com habilidade Isso é um fato Por isso, parceiro, isso já é um fato Mesmo se eu ser carimbo, mando assim Meu porque o M se ouve alado Oh, e tipo alado de rá Só que aqui, parceiro, cê sabe que você é pivete Eu tô no piquetagão alado de rá Mas eu sou Deus da morte, então pode me chamar de sete Outro barulho pra batalha Pode crer, pode crer Aí rapaz, direto ao julgamento Quem acha que quem finalizou aqui Como é que namorou, MC Wolf, sanguinário, barulho, mão pra cima Do contrário aqui, o mestre das cartas do Yu-Gi-Oh MC Hate, barulho, mão pra cima Hate Wolf Wolf Diz aí, jurados, é com vocês Terceiro round daquele modelão E a batalha é pro museu E os moleque não demoram Quem bate? Foda! Quem bate? Foda! E a batalha é pro museu E os moleque não embola Quem bate? Foda! 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 Foda!